A Polícia Federal cumpre mandados hoje em operação contra o desvio de produtos químicos para a produção de drogas. A repórter Vanessa Lorenzini tem mais informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Segundo a Polícia Federal, a investigação dessa operação começou com a denúncia de três grandes multinacionais que tiveram os nomes utilizados para a emissão de notas fiscais de produtos químicos controlados. Essa matéria-prima teria sido utilizada para a produção de 19 toneladas de drogas ilícitas. Hoje, a PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 aqui em São Paulo, um em Minas Gerais e um no Paraná. O objetivo seria desarticular essa organização criminosa. Um pouco mais cedo, a Polícia Federal realizou uma entrevista coletiva para nós, jornalistas, em que eles explicaram como essa quadrilha teria conseguido desviar os produtos químicos. Vamos ouvir. Pessoas físicas depositavam o dinheiro em espécie na boca do caixa, informavam quem eram os responsáveis pelo pagamento, que seriam as empresas farmacêuticas, só que essas empresas farmacêuticas não tinham relação com o fato. A partir do momento que esse valor entrava na conta da empresa investigada, o produto químico era faturado e a nota era faturada e o produto químico era entregue para terceiros. Os acusados dessa operação da PF devem responder pelos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro. Somadas às penas desses crimes, podem chegar a 35 anos de reclusão. Aldo, volto com você. Tá certo. Obrigado pelas informações, Vanessa.